O alto é muito crítico. O alto é todo construído na base sólida da eterna diferença social que nos marca, não só no Brasil, mas no mundo. O João Grillo Chicó é o Pierrot e o Arlequim, servos, escravos de alguém. Não vai ser diferente no alto 2, a história é bem outra, mas os patrões e os pobres, e pobres espertos que gostam de viver, enquanto que ricos, que se deram bem, talvez não gostem mais tanto da vida. Acho que é isso o alto, está compadecida. Nós, a gente se fudeu, mas a gente ainda gosta de viver. E você, que se deu bem? Cara pálida. Está feliz, Trump? Ou a felicidade de verdade a gente vai encontrar lá no Maracatu? Entendeu? Claro.